Tá rindo aí, Cida? Que marca é esse pó, Patrô? É marca conhecida, né? É marca de cavalo. Cavalo? Ah, não, Cida. Ah, fala sério que você tá abusando do meu café. Vai comprar o melhor. Vai lá, vai lá. Compre o melhor pra você beber. Ah, Cida, tá rindo do meu café? Ah, não tô acreditando, não. Não, é marca boa, minha marca conhecida. Eu tô vendo você. Conhecida no mercado. Ah, Cida, eu vou abusar do meu café. Não vai tomar café aqui em casa mais não também. Me devolve. Não vai tomar café aqui em casa mais. Vai tomar café na sua casa e comprar outro. É café ou é água? Não, vai tomar mais café aqui em casa também não. Pode ir lá comprar o pó melhor. É o quê? Pocopó, pocopó, pocopó. Ah, que pocopó, 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 o quê? Vai, vai. Acabou o pó? Não, acabou o pó não. Vai comprar outro, melhor. A marca, pocopó, pocopó, pocopó. Ah, Cida, eu hein, fica abusando do café dos outros. Pode, não vai tomar mais café aqui em casa não.